Foi batendo aqui, ó, não dá forma com os coelhos. Nossa, que coisa! Nossa! Depois vem para o seu magasim. Agora é o flamengo. E a gente é tão filhada. O que você morreu? Ô, Zé, ô. O que você morreu? 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 Não sai, não sai. O sol, homem, que tá um peraí. Tá botando uma casa, Fernanda. Peraí. Não querendo. Não gosta. É o que é o copo, amor. O que é isso? 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 O que é isso?